Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Ducks, mais mudanças aí para vocês que querem o cartão Visa Infinity Ducks eu acho que melhorou bastante e do jeito que estava, não melhorou não, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje como vocês sabem, somos o maior canal de cartões de crédito do país e quase que chegando do mundo nosso canal aí é o primeiro a trazer as informações do Visa Infinity Ducks para vocês como eu sempre falo aqui no canal para os grupos membros black, os membros iniciantes plenos, amo alta renda aqui no canal aos mais de 14 mil membros do nosso canal do YouTube, um dos maiores da plataforma do país e aí eu trago para vocês aqui mais uma informação do Visa Infinity Ducks referente à contratação do cartão como vocês sabem o BRB cresceu muito, principalmente com a chegada do Flamengo Digital, a conta digital do Flamengo que trouxe um boom para o BRB o nosso canal foi o único canal e o nosso blog também, alta renda blog.com.br a difundir o BRB no país, nós ajudamos várias agências, o BRB matriz em si a crescer a sua base de clientes, divulgando aqui de forma natural e responsável sobre o BRB tanto o lado bom e o lado ruim, nós divulgamos aqui também participamos de vários eventos do BRB, como por exemplo o lançamento do BRB Estocar de metal e o cartão BRB Estocar junto a Estocar quando o BRB firmou a parceria fizemos aqui uma parceria, fizemos também a nossa visita junto a Interlagos aos cartões do BRB, lançamento lá em Interlagos na ocasião e também grandes jantares e eventos do BRB em Brasília, São Paulo junto com o BRB, o nosso canal participou juntamente inclusive ao lançamento do BRB Tanks, o Visenfit de metal e com isso eu trago para vocês juntamente uma novidade aí do BRB eu fui o primeiro canal a trazer para vocês também a renda presumida do BRB onde você pode abrir uma conta no BRB eles buscam a renda presumida junto ao Serasa e assim aplica a renda para o cliente caso eles acham que esse cliente é de potencial e também nós divulgamos que a renda era R$ 20 mil para que os clientes conseguissem o cartão Visenfit Dux no entanto, na atualidade, com R$ 15 mil de renda já é possível solicitar o Dux desde que você siga algumas regras R$ 15 mil de renda líquida ou seja, a sua renda tem que ser, por exemplo, R$ 20 mil descontar os encargos e tal tem que chegar nos R$ 15 mil então R$ 15 mil de renda líquida mais R$ 50 mil de limite disponível no cartão então você imagina ter um cartão Visa Infinite Millennium Visa Platinum Millennium você tem que ter pelo menos R$ 50 mil disponível no cartão R$ 15 mil de renda R$ 50 mil de limite disponível no cartão mais a reciprocidade com o banco o que é isso, Leandro? é você se relacionar com o BRB mas Leandro, se eu abrir digital e vir de cara o Dux até então, por volta aí do dia 10 de fevereiro era possível solicitar o cartão Visa Infinite Dux pelo aplicativo e ser aprovado ao Dux diretamente, é isso mesmo vários membros do canal aprovado aqui R$ 150 mil, R$ 140 mil diretamente pelo aplicativo devido ao seu alto score poderoso e o BRB então estava liberando o cartão automático o cliente pedia e aprovava o cartão Dux sem nenhuma ressalva agora a partir do dia 10 para cá mudou tudo isso agora a aprovação do Visa Infinite Dux é somente pela agência ou seja, nem a central consegue mais fazer o upgrade e nem a emissão automática como vinha acontecendo ou seja, quem conseguiu, conseguiu quem não conseguiu, passa pelo gerente ou seja, você precisa abrir a conta vai ser aprovado no cartão Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black e para pegar o Dux você precisa relacionamento reciprocidade e aí eu quero fazer uma analogia com vocês aqui porque muitos me perguntam que acha difícil pegar o Dux e tudo mais então eu vou dar um exemplo para vocês do mesmo poder de cartões do mesmo poder de cartão de outras instituições financeiras e lembrando que eu não estou defendendo o BRB tampouco defendendo o outro banco vamos lá o Eterno do Bradesco você precisa de R$ 70 mil de renda mais R$ 100 mil de limite disponível no cartão para conseguir o cartão ou R$ 1 milhão ou mais de investimentos para pegar o Eterno já o Autos do Banco do Brasil necessita de R$ 2 milhões ou mais no segmento private para você conseguir o Autos do BB já o D1 do Itaú você precisa de uma renda de R$ 35 mil e um limite pré-aprovado de R$ 60 mil no cartão ou R$ 5 milhões de investimentos já o Santander, o Limiter América Express de metal precisa de um investimento de R$ 10 milhões ou mais ou seja o Dux com R$ 15 mil de renda R$ 50 mil de limite disponível e a reciprocidade com o banco você tem condições de pegar o Dux dentre esses cartões que eu acabei de falar para você qual é o mais fácil? ou seja, o Dux é o mais fácil ainda nas condições que eu acabei de explicar para você se comparar o Centurion comparar o Aeterno do Bradesco o Autos do Banco do Brasil o D1 o Dux ainda é o mais fácil e dentre esses que eu acabei de falar o Dux é o melhor cartão do país ou seja, o Dux é melhor que todos esses que eu acabei de falar então, mesmo que o banco não aprove automático mais o cartão como vinha acontecendo nas carteiras digitais ou seja, eu abri a conta pelo mobile era aprovado junto àquela conta digital hoje você depende do gerente com aprovação já que você depende do gerente com aprovação nada mais que fazer o uso da conta por exemplo, eu uso muito a conta do BRB é minha conta principal o cartão principal é o BRB Dux é o melhor do país então, por que eu faço isso? porque eu tenho um cartão que é muito bom a conta pode ser que o banco tenha alguma uma falta de algum produto alguma coisa que falta para mim no BRB mas o cartão é muito bom então o BRB tem a genial corretora por trás que para fazer investimentos a genial é ótima você tem o aplicativo que ele é simples mas tem um cartão que é funcional, é top 7 pontos por dólar gasto internacional 5 pontos por dólar gasto nacional 10 mil pontos de entrada quando contrata o cartão 1 ano grátis de anuidade no titular e para os 8 cartões adicionais acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Equipo do Dragon Pass e do Priority Pass para o titular os 8 adicionais e 3 convidados por visita para cada programa os pontos do cartão nunca expiram 3 pontos a cada real gasto junto ao programa Curta Aí 15 dias de estacionamento grátis coberto e exclusivo ali em Brasília acesso ilimitado na sala VIP BRB Coork em Congonhas, Santos Dumont, Rio de Janeiro e também em Brasília em todas as salas VIP Concierge exclusivo do cartão Visa Infinity Dunks no segundo ano você pode isentar a anuidade do cartão que é R$ 1.500 do titular e R$ 750 anuidade dos adicionais os adicionais ele ganha automático 50% de desconto comprando ou não comprando com o cartão e já o titular você isenta a partir de gastos mensais R$ 15.000 a R$ 19.999,99 você isenta R$ 75% da anuidade já para gastos igual ou superior a R$ 20.000 você isenta a anuidade de 100% do cartão titular e os adicionais com 50% mas com todos esses benefícios que eu acabei de falar para você diante disso, está aí para vocês a nova fase de conseguir o cartão Dunks com R$ 15.000 de renda R$ 50.000 de limite e reciprocidade com o banco ou se você tentar abrir a conta pelo mobile e for aprovado ao cartão Visa Infinity Millennium ou Black você vai trabalhar a conta e dar upgrade ao cartão Visa Infinity Dunks de metal lembrando que o primeiro ano o cartão é grátis para o titular e os seus adicionais eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Renda vamos para os abraços então? Dalton Luiz, um grande abraço Danilo, um grande abraço Caio Corretor, um grande abraço Thiago Marlon, um grande abraço Jalen Barbosa, um grande abraço Julian, um grande abraço Marcelo Chen, um grande abraço Ricardo Vascos de Carvalho um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus E aí e aí E aí Legenda Adriana Zanotto